Agora a gente vai entrar num outro capítulo, falaremos sobre karma e reencarnação. São conceitos que muitas vezes são passíveis de muitos preconceitos, especialmente no ocidente, mas são bastante importantes, segundo os autores do livro, para a gente compreender o que está por trás da gestão do capital espiritual das organizações. Como esses conceitos são importantes para a gente poder gerir melhor as nossas organizações, incluindo a dimensão espiritual, é sobre isso que a gente vai falar e para isso a gente precisa então contextualizar o que significa karma e reencarnação, lembrando que nesse livro a gente está sempre falando à luz da antroposofia trazida por Rudolf Steiner. E aí a gente vai começar justamente com uma frase dele, do Rudolf Steiner, que diz assim, A missão do ser humano é tornar-se cada vez mais consciente e ele só poderá sê-lo quando realmente conseguir conhecer o que se relaciona consigo, com sua alma e com seu espírito. Esses conceitos vão contribuir para aquelas organizações que querem de fato fazer uma diferença para muito além do mundo material, para muito além da contribuição material da existência, muito além de produzir, de gerar bens, de gerar serviços, muito além de gerar lucros. E aí eu vou trazer também uma frase do Gandhi que os autores trazem no início desse livro, que também é muito expressiva. É fundamental então a gente reconhecer que existe uma força espiritual que a gente precisa se apropriar para que individualmente possamos expandir a nossa luz, expandir a nossa consciência e atuar no mundo de uma forma mais sustentável, mais regenerativa, mais expandida. Para as culturas orientais, a ideia de karma em reencarnação é bastante difundida desde tempos primordiais da evolução humana. Durante os 5 mil anos do Kali Yuga, que a gente comentou lá no início desse curso, os 5 mil anos de escuridão, foi importante que o conceito de karma e reencarnação ainda não estivesse difundido na cultura ocidental. É um tipo de conhecimento que precisaria ser mantido à distância para que o ser humano pudesse, de fato, fazer o seu caminho encarnatório, o seu caminho de descida em direção ao mundo material, em direção à terra, em direção à incorporação do corpo físico, à materialização do espírito. E finalizado o tempo do Kali Yuga, a era da escuridão, seria importante, então, que esse conhecimento do karma e reencarnação viesse à tona, para impulsionar o retorno da humanidade à espiritualidade, para a evolução e para atingirmos um novo estágio de consciência. E o Rudolf Steiner dizia que ou a cultura ocidental introduz em sua consciência a ideia de reencarnação e karma, ou será fadada a sua decadência e autodestruição. Forte isso, né? Mas cada vez mais a gente consegue perceber o quanto isso tem sentido e tem importância para a nossa evolução. Sem a noção de karma na cultura ocidental, muitas pessoas vivem a vida sem se importar com o que vai acontecer depois, sem se importar com a consequência das suas atitudes, das suas ações, das suas decisões. Bom, o planeta não vai acabar mesmo nos próximos 50 anos, enquanto eu vou estar aqui, então, pouco me importa se eu estou causando destruição, se eu estou causando poluição, se eu estou causando degradação do meio ambiente, dos animais, né? Eu não vou estar aqui mesmo para sofrer as consequências. Por outro lado, a gente simplesmente não reconhecer karma e reencarnação faz com que a gente não se lembre que muitas vezes há coisas, acontecimentos, situações que a gente vive que não tem uma explicação muito concreta, né? De repente, ok, eu consigo explicar os meus traços físicos, o meu jeito, os meus trejeitos, o meu perfil de personalidade, eu consigo explicar uma parte disso pela hereditariedade, pela genética, consigo explicar os meus comportamentos pela cultura na qual eu estou inserida, mas tem coisas que a gente não consegue explicar muito, escolhas, decisões, impulsos que muitas vezes as pessoas têm que aparentemente não devieram. E quando a gente começa a perceber que tem algo muito maior, que muitas vezes direciona as nossas ações, as nossas escolhas, os lugares onde a gente tem que ir, as pessoas que a gente precisa conhecer, o que a gente precisa estudar, tem algo muito maior que muitas vezes rege tudo isso. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a tatear um pouquinho do conceito de karma, do conceito de reencarnação, de que tem algo mais profundo que pode, de alguma maneira, influenciar as nossas escolhas, o nosso caminhar na Terra nessa existência. É possível que no futuro haja uma nova disciplina chamada carmologia, o estudo do karma. Esse estudo, essa compreensão, a gente se aprofundar e se apropriar desses conceitos, certamente podem nos apoiar a reparar atitudes erradas, escolhas equivocadas, decisões equivocadas, mas mais do que isso, vai ajudar-nos a desenvolvermos novas habilidades, novos dons e talentos para que a gente possa cocriar um futuro com mais sentido e significado. Karma significa movimento, ação, transição. Então, às vezes, no conhecimento popular, a gente tem uma noção de que o karma é algo pesado ou algo negativo, né? Ai, essa pessoa é meu karma, viu? Nossa, tá acontecendo essa coisa ruim aqui na minha vida agora porque é um karma. E não é isso. O karma significa justamente um movimento que a gente precisa fazer, num próximo estágio, para uma transição. E a gente pode entender que o karma vai se revelando na nossa vida como aquilo que a gente precisa passar justamente para nos desenvolvermos, para evoluirmos, aquilo que é necessário para nós. E o karma, ele vai se revelando com diferentes encontros, com aptidões que a gente tem ou que a gente vai desenvolvendo, com predisposições para uma determinada experiência, para uma determinada vivência, para uma determinada escolha. Tudo isso pode ter a ver com o nosso karma. Coisas que a gente já viveu em outras existências, em outras vidas, e que agora, de alguma maneira, nos influenciam para novas experiências, novos encontros que vão nos apoiar no nosso processo evolutivo. Lembrando que se somos todos um, o processo coletivo individual é também coletivo. O que a gente vive como um ser, como uma pessoa, também se expande para o coletivo. Quando as religiões começaram a ser estruturadas, lá no início, esses conceitos de karma e reencarnação eram bem comuns no judaísmo, na cabala, nos essênios, e inclusive lá no início do cristianismo. Mas, a forma como a religião foi estruturada, esses conceitos foram sendo, de alguma maneira, apagados ou negados. E aqui, no próprio ocidente, a gente tem os pré-platônicos e o próprio Platão, que também nos legaram alguns conhecimentos referentes à karma e reencarnação. Quando a gente fala em causa e efeito, na lei de causa e efeito, é algo que, comumente, as pessoas relacionam com o conceito de karma. Essa noção de que eu faço algo e aquilo que eu faço retorna para mim de alguma maneira. Mas, o conceito de karma é maior do que isso, ele é muito mais amplo do que essa noção de causa e efeito. Essa noção de causa e efeito se relaciona, sim, com o conceito de karma, mas se a gente considerasse que karma seria exclusivamente causa e efeito, a gente não estaria considerando e incluindo a esfera coletiva do conceito de karma. No livro, os autores trazem também um exemplo interessante, o exemplo do arco e flecha. Se a gente tensiona um arco e, ao soltar esse arco, a flecha é disparada para frente, a gente poderia pensar, então, que a flecha, esse efeito da flecha sendo projetada para frente, seria o karma do arco, que tensionou, que fez esse movimento da flexibilidade. Mas, quando a gente fala em karma, o efeito retroage sobre o próprio elemento causador. Então, a gente pode pensar, ainda nessa analogia do arco e flecha, a gente pode pensar que um arco que é envergado diversas vezes, ele fica frouxo. Então, o arco sendo envergado, teve um efeito que retroagiu sobre o próprio arco, que é esse efeito de ficar frouxo. Então, não é um efeito que retroagiu na flecha, que é um outro elemento. Então, essa noção de que o próprio elemento causador tem um efeito negativo retroagindo sobre si. Isso também vai nos ajudando a nos aproximar desse conceito do karma. Uma outra coisa importante é que o efeito, ele não é imediato. Então, precisa de um tempo, ao longo do tempo, o arco sendo envergado diversas vezes, lá na frente, ao longo do tempo, ele vai ficar frouxo. Então, não é uma coisa imediata, eu vou envergar agora e vai ficar frouxo agora. Então, nem sempre, por não ser esse efeito imediato, nem sempre a gente consegue ter essa consciência clara de que uma ação minha hoje pode gerar um efeito negativo lá no futuro ou lá em outra existência. E esse efeito negativo que vai retroagir, sim, sobre mim, mas também pode retroagir sobre a coletividade. Um efeito negativo que pode também se espalhar para outras pessoas, para outros seres. É importante a gente pensar que todas as nossas ações, julgamentos, escolhas, tudo que a gente faz que tem um caráter negativo, vai impactar a gente negativamente. E também outras pessoas, o todo. E tudo que a gente faz de bom, contribui também, é absorvido pelo cosmos e contribui com a nossa vida futura. E a nossa tendência entre a morte em uma vida, em uma existência, e um novo nascimento em outra existência, a nossa tendência nessa consciência que a gente tem entre morte e nascimento, é querer compensar todo o mal que a gente causou. Quando a gente nasce numa outra existência, numa outra vida, a gente nasce com outro nível de consciência, em outro estágio de consciência. Só que existe uma consciência sistêmica muito maior do que nós, nos guiando. Uma consciência sistêmica articulando tudo isso que a gente precisa compensar. Então nós vamos sendo impelidos a passar por determinadas situações, a conhecer determinadas pessoas, a ter determinadas relações, a estar em determinados lugares. A gente vai sendo impulsionado como que por uma força que nos guia, que é muito maior do que nós, com essa inteligência sistêmica, para que a gente possa ir vivendo essas compensações kármicas, a que nós mesmos nos propusemos antes de encarnar em uma determinada existência. Aí a gente pode traçar também um paralelo, quando a gente deita e tem uma noite de sono. A gente entra em sono profundo, temos os estágios de sonho e tudo mais, e é como se a gente saísse do nosso corpo material, do nosso mundo material. A gente perde a consciência do que está acontecendo na vida, quando entra no mundo do sono e dos sonhos. E aí todos os dias de manhã, a nossa consciência retorna para o corpo, e a gente vive como se fosse um download de tudo que a gente viveu naquela existência, para que a gente possa continuar a vida. Se a gente não tivesse esse download, a gente não lembraria quando acordasse, do que tinha se passado, e é como se cada dia a gente recomeçasse. Quando a gente faz essa transição entre uma vida e outra, não tem esse download, por isso que a gente não se recorda mais do que viveu em outras existências, mas, de certa forma, tem alguma continuidade, porque tem esse desejo, guiado pelo nosso ser, por essa consciência sistêmica, de fazer as compensações. É uma continuação do nosso processo evolutivo. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as leis kármicas. Rudolf Steiner estudou por mais de 40 anos esse tema, karma e reencarnação, e a sua missão espiritual era trazer esse tema para o Ocidente. Então, ele traduziu em algumas leis kármicas, mas ele afirma que toda lei kármica tem uma exceção, justamente porque é um processo bastante complexo, que tem muitas camadas e muitos vieses, muitas conexões, interconexões. Mas vamos lá. Primeira lei é o local do nosso nascimento, o país que a gente nasceu, os nossos pais, a nossa família, a cultura na qual a gente está inserido. Tudo isso, e principalmente os nossos familiares, as pessoas com quem a gente tem consanguinidade, tudo isso tem a ver com uma escolha kármica. Kármicamente, precisávamos nascer naquela família, naquele país, naquela cultura, para que a gente pudesse ter as experiências necessárias para o nosso processo evolutivo. Sejam com as alegrias e com as tristezas, as luzes e as sombras, as oportunidades e os desafios. Tudo é necessário para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. E aí o Steiner traz que até mais ou menos os 21 anos, quando tem a maioridade, ou para algumas pessoas até antes disso, após os 14 anos, então até uma determinada idade, entre 14 e 21, a gente ainda está muito ligado a essas questões kármicas, do local de nascimento, os pais, a família, porque a gente tem uma dependência ainda para viver. E a partir disso a gente vai se libertando, porque a gente pode cada vez mais ter o livre-arbítrio de escolher com quem vamos viver, com quem vamos morar, onde, em que local, em que país, com que cultura. Então cada vez mais o nosso livre-arbítrio vai atuando aí também. Quando a gente pensa no mundo organizacional, que é o nosso tema importante aqui no livro, a gestão do capital espiritual da empresa, Então no mundo organizacional, a gente pode pensar que, por exemplo, o âmbito governamental, o âmbito econômico, são aspectos kármicos das organizações. Toda pessoa ou organização, de forma direta ou indireta, está ligada a algum sistema econômico e algum governo. E isso, de alguma maneira, também é uma influência kármica, algo que a gente tem que viver, que está ligado ao nosso destino e que vai nos trazer desenvolvimento. Pensando também no ambiente organizacional, a gente passa grande parte da nossa vida, muitas vezes, no trabalho. Então as relações profissionais, os desafios que a gente vai encontrar ali, muitas vezes, também tem fundo kármico. São experiências que a gente precisa passar, que tem a ver com o nosso destino, no sentido de fazer as compensações kármicas que a gente precisa, de ter os desenvolvimentos que a gente precisa para o nosso caminho evolutivo. A gente pode pensar também em karmas velhos e karmas futuros, como uma segunda lei kármica. Então, muitas vezes, a gente tem algum encontro que é kármico. Então a gente precisa, nessa existência, encontrar uma determinada pessoa, conhecer uma determinada pessoa. E aí o Steiner dizia que os nossos pés são mais inteligentes do que a nossa cabeça, porque a gente, às vezes, vai para algum lugar, nem sabe por que está ali, por que teria que estar ali. Muitas vezes, porque a gente tem que ter um encontro, tem essa força, de alguma maneira, nos guiando para esse encontro kármico, essa pessoa que a gente precisa encontrar. E aí o karma futuro é o seguinte, até aquele encontro, até o momento em que a gente encontra a pessoa, muitas vezes tem a ver com esse karma velho, essa compensação, esse encontro teria que acontecer para que algo pudesse ser feito, para que, eventualmente, a gente tivesse uma chance de compensar algo negativo, algo positivo, enfim. E a partir dali, daquele momento, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem liberdade de escolha. E o que a gente vai fazer com aquele encontro, com aquela relação, é a nossa escolha. Se a gente quer investir na relação ou não, vai ser sempre a escolha nossa, tem o livre-arbítrio. E essa escolha também vai impactar no nosso karma futuro, o que vai acontecer com a gente no futuro, e inclusive em outras existências. Uma terceira lei kármica tem a ver com o grupo kármico. Então, seja um grupo familiar, ou um grupo numa organização, uma área, um determinado time, uma equipe trabalhando juntos. Muitas vezes tem ali aspectos kármicos a serem resgatados, né? Então, às vezes é difícil, às vezes a gente tem questões no relacionamento e tudo mais, mas às vezes são oportunidades de resgates kármicos ali. Teria tantas empresas para a gente trabalhar, tantos chefes para a gente ter, tantas equipes para a gente compor. Por que será que a gente está justamente ali, vivendo aquilo naquele momento da nossa vida? O que a gente tem para aprender? Isso vai mudando também a nossa relação com as dificuldades, a nossa relação com a vida, e com as oportunidades de aprendizado e desenvolvimento que a gente tem em cada encontro, em cada relação. E claro que sempre o livre-arbítrio, a escolha de, a partir do momento que aquilo está sendo tóxico, para mim não está mais fazendo sentido, eu posso fazer outras escolhas, né? Mas sempre procurar sair da relação de uma maneira madura, de uma maneira adulta, né? A quarta lei kármica é a lei do karma individual versus karma coletivo. Então tem karmas, questões que individualmente a gente precisa lidar e tratar, e tem questões que são grupais, karmas familiares, karmas de um determinado grupo, né? Então pessoas que estão juntas, para juntas dissolverem um karma ou lidarem com uma questão kármica, transcenderem, superarem uma questão kármica. E aí a gente pode compreender cada vez mais o quanto tudo isso é complexo, né? O quanto as relações estão intrincadas, o quanto a gente está realmente, somos um, tudo está relacionado, tudo está conectado. E quanto mais leve, quanto mais natural a gente consegue viver os nossos desafios, os nossos processos de desenvolvimento, melhor para todo mundo. A quinta lei kármica é que também existe o karma individual e o karma da humanidade. A humanidade como um ser espiritual coletivo também tem os seus processos kármicos, que são influenciados também pelo karma do cosmos, por toda a história evolutiva que a gente viveu até aqui. Então realmente são muitos emaranhamentos, muitas correlações, uma grande complexidade que envolve esse processo kármico e o ciclo da reencarnação. O Rudolf Steiner traz também que a gente não pode tirar nenhuma conclusão absoluta sobre karma. E aí tem algumas razões. Primeiro, que a gente não pode analisar o karma de alguém só observando uma única vida, uma única existência, justamente por toda essa complexidade. O karma de uma vida influencia o karma das sete próximas vidas, das sete próximas encarnações. E imagina que o karma da vida atual também está sendo influenciado pelas sete últimas encarnações. Uma outra razão é que todos os nossos pensamentos, palavras, ações inadequadas se voltam para nós e vão precisar ser reequilibrados no processo de reencarnação. Então, mais um aspecto complexo de toda essa dinâmica que é viver, agir de acordo com uma determinada consciência e muitas vezes não ter consciência do impacto negativo que a gente está gerando. Outro ponto importante trazido por Steiner é que nos próximos estágios de desenvolvimento da consciência humana a gente vai ter órgãos de percepção que nos permitam lembrar das nossas últimas encarnações. A gente vai ter uma consciência mais ampla sobre tudo que a gente já viveu também em outras existências. E por que a gente não se lembra do nosso karma e das nossas outras encarnações? Imagina se a gente pensar nessa própria existência se a gente tenta lembrar dos últimos dez anos dos últimos quinze, vinte anos algo que aconteceu. a gente vai tendo uma memória realmente embaçada uma memória que não é tão nítida a gente lembra de algumas coisas mas não lembra exatamente o que aconteceu como aconteceu a gente pode ter também os nossos filtros emocionais lembrar da forma como é possível para nós como é aceitável como é até menos doloroso muitas vezes tem os vieses também do ego, do inconsciente querendo nos proteger, enfim. E se isso já acontece em uma existência imagina lembrar de encarnações das outras existências se a gente lembrasse a gente teria uma variável absurda quase que infinita de cenários de condições de situações para administrar imagina a complexidade que seria isso. Também outro ponto interessante que é trazido no livro é que o nosso eu superior ele se desenvolve e ele atua a partir das nossas experiências corpóreas físicas só que como o eu superior não pertence a essa realidade física isso tudo vai embaçando vai dificultando essa lembrança mais ampliada das outras existências das outras vidas das outras encarnações né mas que nos nossos próximos estágios evolutivos a gente vai sim ter essa possibilidade de lembrança e de cocriação de novas realidades a partir do momento que a gente tiver mais consciência e para finalizar essa aula sobre karma e reencarnação vamos trazer à luz da consciência como que esses conceitos de karma e reencarnação se relacionam com o âmbito empresarial com o âmbito organizacional quantos conflitos quantos encontros e desencontros quanta coisa acontece no mundo das organizações quanto karma a gente está gerando ou a gente está resgatando ou a gente está acertando no mundo dos negócios e isso faz com que a gente pare então para pensar qual é realmente o nosso papel no trabalho o Steiner traz para a gente que o trabalho humano produz germes espirituais que quando a gente age para transformar o mundo mineral o reino mineral o reino vegetal o reino animal a gente está produzindo gerando germes espirituais para o futuro e que isso vai atuar como entidades espirituais no futuro então cada vez mais a gente precisa se questionar colocar luz ter a consciência ampliada para compreender que o nosso trabalho a nossa atuação no mundo a forma como a gente lida com as relações qual é a nossa missão por trás de tudo isso o que a gente pode fazer em prol do todo em prol do futuro de uma humanidade mais consciente de um fluxo evolutivo da humanidade e não involutivo qual a nossa missão qual a missão das organizações dos negócios cada vez mais a gente vai percebendo pessoas se agrupando grupos de trabalho organizações emergindo cada vez mais alinhadas ao espírito do tempo ao zeitgeist que a gente falou que tem a ver com cada vez mais transcender o ego tem a ver com cada vez mais a gente migrar de uma consciência egossistêmica para uma consciência ecossistêmica e aqui eu estou usando os termos do Otto Charmer da teoria U uma consciência ecossistêmica que tem a ver com a gente se reconhecer como natureza se reconhecer como interconectados interdependentes e que a gente precisa então preservar e cuidar do bem estar de todos de todas as pessoas de todos os seres da natureza do planeta do cosmos porque somos uma única consciência então essa consciência ecossistêmica está gerando cada vez mais projetos trabalhos que tenham a ver com coletividade com uma vida comunitária tem a ver com não competição e sim cooperação colaboração produzir coisas juntos com um propósito comum e que esse propósito comum seja elevado isso é o que está permeando cada vez mais o mundo dos negócios e tem a ver também com a consciência ampliada de todos esses conceitos que a gente está estudando aqui nesse curso então já caminhando para o final aqui dessa aula sobre karma e reencarnação os autores deixam algumas questões algumas perguntas bastante importantes para a nossa reflexão pensando nesse conceito de karma esse impulso kármico como é que a gente tem se preocupado com o nosso planeta com o desenvolvimento da nossa Gaia desse ser que nos acolhe que é um ser vivo então que tipo de planeta a gente quer ter quando a gente voltar que tipo de situação social econômica a gente quer ter como que a gente quer que sejam as relações sociais como que a gente quer que sejam as culturas humanas as condições de vida do ser humano no planeta Terra o que a gente pode pensar sentir ou fazer agora para contribuir para que essas condições sejam cada vez melhores pensando no bem estar de tudo e de todos o que a gente está fazendo hoje de fato para uma vida mais frutífera com uma consciência mais expandida uma vida com sentido com significado profundo para nós e para todas as pessoas que nos cercam para as futuras gerações como é que a gente está agindo para realmente cumprir o nosso propósito realizar a nossa missão espiritual nesta existência pergunta perguntas como essa podem nos levar a uma reflexão profunda e uma transformação do tipo de vida das escolhas que a gente está fazendo nessa existência eu estou com você estamos juntos e juntas nessa jornada eu espero que a gente possa se apoiar dar as mãos para juntos e juntas evoluirmos e criarmos condições para uma vida mais humana mais harmoniosa no planeta terra e no cosmos e antes da gente encerrar então essa aula eu vou fechar com uma frase do Rudolf Steiner que diz assim deve viver na consciência de quem estuda os assuntos espirituais a sensação de colaborar para a produção de uma nova cultura essa sensação do significado intenso da reencarnação e do karma para a vida seria algo que poderia conservar unido um grupo de pessoas independentemente das condições externas que tais pessoas se encontram Rudolf Steiner que a gente possa se inspirar então para estarmos juntos e juntas nesse caminho evolutivo então no próximo vídeo na próxima aula a gente vai continuar trabalhando os conceitos que podem nos levar a cada vez mais ampliar a gestão do capital espiritual das organizações vamos lá e vamos lá